Ó, 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 eu vou fazer essa pergunta a vocês, né? Que aí gosta, né? De sentar na calçada, bater aquele papo com a família, né? Não, sentar na calçada, deixa eu ver a cadeira aqui, dá aí a cadeira aqui. Rapidamente, rápido, eu quero essa cadeira aqui, rápido aqui, né? Eu quero essa cadeira, vem pra cá, Alexandre, vem pra cá, isso, entra, deixa a câmera tremer. Não tem problema nenhum, isso, vem pra cá, né? É, lembra, eu vou sair em casa, batendo aquele papo, conversando com os vizinhos, Conversando com a família, não é não? É, batendo aquele papo. Ei, o jogo do ABC do América, o jogo do Flamengo e do Corinthians, né? Falando sobre política, ô, tudo bom, vizinho? Vem pra cá, senta aqui pra gente conversar, ei, isso acabou, meu filho. Não tem condição mais não. Muita gente fica na calçada porque é teimosa, é teimosa, meu amigo. Tá? Você vai ver o que aconteceu com o casal agora, que estava na frente da residência ontem, à noite, né? No Pajussara, batendo papo. Todo mundo sentado, conversando, vou chamar daqui, vou chamar sentado. Coloca aqui, logo, a imagem aqui. Ó, e no apresentador do ar, que eu já estou sentado. Ó, duas cadeiras aqui, pessoal batendo papo. Telespectador, minha amiga telespectadora, e aí, você vê, através das câmeras, o assaltante chega se passando, por quê? Moto entregador. Moto entregador. Ó, cada coisa que tem. Olha só, ó, tá vendo, ó, levou o celular, levou tudo, arma na mão, aquele desespero, meu Jesus. Vamos ver essa reportagem, eu quero ver aqui. Eu quero ver, Gigi, agora aqui na tela da audiência, da credibilidade. Solta, Fabián. O hábito é bastante antigo e típico de cidades do interior do estado. Mas na capital, algumas pessoas ainda costumam ficar sentadas na frente de casa, no final de tarde e durante a noite, mesmo diante do risco iminente de serem vítimas da violência urbana. Foi o que aconteceu com esse casal que prefere não ser identificado. Ainda assustada, essa carioca, radicada no Rio Grande do Norte há vários anos, conta como na noite desta segunda-feira, acabou vítima de um bandido solitário, na porta de casa. A gente estava conversando na frente de casa, com o celular, e de repente vinha um motoqueiro, como se estivesse fazendo entrega, né, um motoboy, com a bag nas costas. E aí, ele parou procurando uma casa, número 100. Aí eu falei, eu acho que é aí embaixo. Ele desceu, deu o balão, desceu, continuou procurando, foi embora. Com uns 10 minutos, ele voltou, já voltou em cima da gente e já puxou a arma. Eu vi, era um 38, nem que lado. Eu vi e disse, passa o celular e entra, que eu não vou fazer nada. E a gente passou os dois celulares e ele foi embora. A dona de casa estava acompanhada pelo marido, quando o suspeito chegou e roubou dois celulares. Na hora eu achei que era uma brincadeira, né? Algum colega, alguma pessoa conhecida, tivesse chegado naquele momento. E realmente, tudo que ela falou foi exatamente isso mesmo. A ação foi gravada por uma câmera de segurança. Veja que o relógio marcava pouco mais de 7 horas e 11 minutos da noite desta segunda-feira. O casal está sentado nas cadeiras, na calçada da residência. A movimentação na rua está tranquila. As vítimas moram no local há pouco mais de 20 anos e sempre tiveram o hábito de sentar na frente de casa, para ver o tempo e os vizinhos passarem. Observe que a moto se aproxima com o farol alto e o pisca-alerta ligado. Rapidamente, o suspeito saca a arma e direciona para as vítimas. A ação dura poucos segundos. Marido e mulher não têm outra alternativa, que não seja entregar os aparelhos celulares. O suspeito ainda ordena que o casal entre em casa sem olhar para trás. O crime aconteceu na rua da Cavala, no conjunto Parque das Dunas, aqui na zona norte de Natal. Após alguns minutos dentro de casa, com medo, o casal saiu e, com a ajuda de vizinhos, conseguiu acionar uma viatura do quarto batalhão. Quando os agentes chegaram ao local, ainda realizaram diligências pela área, mas o suspeito disfarçado de entregador conseguiu escapar. Após passar pela traumática experiência, o casal foi até a delegacia de plantão zona norte, onde registrou um boletim de ocorrência. As imagens das câmeras de segurança poderão ajudar na localização do suspeito, que agiu sozinho e livremente. Quem puder ajudar a polícia a localizar o falso entregador, basta ligar no disco de denúncia da Polícia Civil. O telefone é 181. Pois é, perdeu, perdeu, é assim, cara do celular. Ô, tudo bom na esquina? É, rapaz, não, eu vou amanhã. Cara, na esquina, não sei que hora de noite falando. Aí o casal sentado aqui, na cadeirinha aqui, batendo aquele papo, chegou o moto entregador, perdeu, perdeu, perdeu. Levaram o celular. Meu Deus do céu.